Fala galera, good morning, vamos aqui a quem já viu aqueles filmes americanos que tem as lanchonete de café da manhã, se liga nesse naipe aqui, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, estamos no Victor's 59 diner, olha ali, a mesma que tá em Hudson, nós viemos tomar um café da manhã, olha só galera, que ambiente irado, irado, irado Olha só galera, vamos de café da manhã, com o meu irmão Israel, aí galera, Elvis Madeline Galera olha só, cafezão, vocês já viram refil de café, eu tomei mais ou menos até aqui assim, ela veio com a jarrinha, com a cafeteira e completou ovos, batata, essa é a batata que a gente chama no Brasil de batata sauté bacon, eu já comi o bacon, panqueca, na torradeira né, já comi as duas partes aqui, aqui é o molho pra botar na panqueca Aí galera, é nóis, e vamos que vamos aqui no Victor's, isso é só o café da manhã Fala galera, saindo aqui, cafezão da manhã, top demais, vou mostrar aqui pra vocês, aí ó Victor's diner Hoje tá chovendo galera, e vamos que vamos, olha a chuvinha Simbora galera, valeu, mais um vídeo aí pra vocês Tchau 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 Tchau